Quinto Festival Gastronômico Menuh Ipú A festa é do povo, a festa é nossa E olha quem eu encontrei aqui Nosso prefeito Robério Rufino Robério, o Ipú hoje é uma das cidades mais gostosas de se morar Mais gostosas de se viver Cidade limpa Na educação nós vamos bem, no esporte também Na saúde, hoje nós temos o hospital regional Além do mais, nós temos esses eventos culturais que vocês têm incrementado Como é que você se sente em ver hoje a sua cidade sendo uma das melhores E você como o nosso Eu chamo ele você, mas para chamar que eu sou mais velho do que ele É o nosso senhor prefeito, o nosso querido Robério Rufino Fala sobre esse momento do Quinto Festival Menuh Ipú Aí meu amigo, como é que você está? Boa noite, boa noite a todos os seus seguidores Júnior Chimendes, é um impuense Igual a gente, nós somos até suspeitos em falar, né Júnior? Porque nós amamos nossa terra Mas o mais importante, ô Júnior, é a gente ter o respeito, a credibilidade E aí acreditar em projetos como que a gente está vivenciando aqui Nós estamos no menu Ipú, quinta edição Onde a gente tem, a cada ano, passamos por dificuldades tremendas da pandemia Mas mesmo na pandemia nós não desistimos, né? Colocamos nos próprios restaurantes E hoje a gente está aqui vivenciando a abertura do menu Ipú, quinta edição Onde ano passado nós trouxemos o evento para o nosso quarto da igrejinha Onde começou toda a história do nosso município E hoje a gente está aqui, né? Na abertura Vem aqui para mostrar a igrejinha ali, esse cartão postal É Onde nós temos a nossa igrejinha, a nossa bica do Ipú E todo esse paredão aqui da nossa Serra da Ibiapaba Que é exuberante, né? A gente só tem aqui a agradecer a Deus, em primeiro lugar E poder, né? Estar organizando esse evento através do SEBRAE, do SENAC Nós temos aqui, logo próximo ao Alto Aragão A carreta do SENAC Escola A mais moderna do nosso país está aqui na nossa terra O que ela traz lá para o povo? Ela traz vários cursos de capacitação Onde os alunos não pagam um real, ô Júnior, né? Completamente, custo zero Só entra com a vontade de aprender, né? De inovar E sair de lá com conhecimento Se não quiser abrir um negócio, né? Nós temos curso lá de maceiro, de pizza ouro De doces e salgados Temos 13 tipos de cursos mistrados aqui na carreta do SENAC Onde ela vai passar dois meses aqui na nossa terra de Irassema Então assim, a gente só tem a agradecer a Deus, né? E agradecer a todos que fazem a gestão O progresso continua O Sérgio foi o inovador com relação a esse olhar Juntamente com o SEBRAE, né? O SEBRAE Regional Onde nós temos o Magalhães, né? O gerente regional que é aqui da Guaraciaba Onde o município do Ipú é pioneiro Em todos esses cursos que passam através do SEBRAE, né? E é isso, a gente só tem Só quem ganha com eventos como esse é a população impuense Onde tem, né? O olhar para empreender e explorar o que nós temos de melhor Que é a gastronomia, a agricultura familiar E os artesanos da nossa querida terra de Irassema Que estão expondo seus produtos aqui na nossa frente Prefeito, muito obrigado É um prazer mais uma vez estarmos participando Desse momento O Bério, que é essa figura humana Tradicional da família Elfino Nosso prefeito Nessa primeira noite De abertura do Festival Gastronômico Menui Vamos mostrar a festa para o povo, né prefeito? Com certeza, Júnior Mostrar a festa e ter, né? Esse olhar de empreender e procurar Sempre trazer a cultura A arte, né? A gastronomia e o turismo para a nossa terra de Irassema Obrigado, bom trabalho, Júnior Obrigado, prefeito Tá aí conversamos com o nosso prefeito Robério Rufino Aqui no 5º Festival Gastronômico Menui Aqui no quadro da igrejinha Foi aqui que o Ipu nasceu Coração da cidade do Ipu Oferecimento de Ipunete O mundo em suas mãos Oferecimento de Fame Colchões em São Benedito Oferecimento de Paulino K Carros para você em Varjota E na região O Quil dos Poços, o rei dos poços profundos Vamos mostrando a festa para vocês